Acho que ele só falou o óbvio, que ele tem que defender a soberania é obrigação dele, que ele tem que ser contra a ocupação territorial é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles, o que nós estamos chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto o país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria que a solução é diplomática, não é militar. E isso depende de capacidade de sentar e conversar. ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. É isso.